Muito bem, nós estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, onde estamos falando da Igreja de Cristo e o Império do Mal. Sabemos que estamos vivendo dias maus e que o mal cada vez se alastra, o mal está presente no mundo e é importante que nós estejamos cientes disso para isso não afetar a nossa fé e a nossa comunhão com Deus. Hoje nós vamos falar na lição de número 10, sempre estamos dois domingos atrasados, a lição 10, a renovação cotidiana do homem interior. Paulo diz que ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior se renova a cada dia. Então é importante que nós possamos provar dessa renovação desse homem interior, através da obra do Espírito Santo em nós. Vamos então à renovação cotidiana do homem interior, lição 10, e a primeira coisa que nós vamos falar é o texto áudio. O texto áudio da nossa lição se encontra em 2 Coríntios capítulo 4, verso 6, que maravilha de verso, hein? Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia. Qual é a verdade prática? Por instrumentalidade do Espírito Santo, os salvos experimentam uma renovação interior em meio às atividades diversas ou externas. Então, em meio a diversidades externas, o salvo sempre está provando de uma renovação interior. Vamos então à leitura bíblica em classe que se encontra na 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 11 e 18. E presta atenção nessa leitura. E assim, nós que vivemos e estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito, CRI, por isso falei. Nós cremos, também por isso também falamos, sabendo que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará a convosco. Porque tudo isso é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundantemente a ação de graças para a glória de Deus. Por isso, não desfaleçamos, mas ainda que se o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória mais excelente, não atentando nós nas coisas que se vêem, mas nas que se não vêem. Porque as coisas que se vêem são temporais, e as que se não vêem são eternas. Que texto profundo e maravilhoso. Vamos à introdução da nossa lição. As adversidades externas são uma inconstatável realidade. Isso nós vemos, Romanos 8, verso 22 a 23. Apesar disso, por meio do Espírito, os salvos experimentam a renovação espiritual no interior da sua vida. Segunda Coríntios, capítulo 4, verso 16, que é o nosso textuário. Não obstante, durante a nossa existência, o corpo mortal permanecerá sujeito às adversidades da vida. Segunda Coríntios, capítulo 5, verso 2 a 4. Nessa lição especial, veremos o sofrimento do homem exterior, o fortalecimento do homem interior, e os desafios atuais como forças externas, que tentam esmagar a nossa vida espiritual. A finalidade aqui é mostrar que o crente espiritualmente renovado pode resistir a qualquer ataque das trevas. A palavra-chave aqui é renovação. Vamos primeiro ao sofrimento exterior. A experiência de Paulo. O apóstolo Paulo é um exemplo de um homem que sofreu adversidades externas, mas não perdeu a solidez da vida espiritual. Suas epístolas relatam tribulações acima de suas forças, a ponto de ele perder a esperança da preservação da própria vida. Segunda Coríntios, capítulo 1, verso 8. Ainda podemos ler menções do apóstolo em prisões, açoites, apedrejamento, perseguições, fadiga, fome, sede, frio, nudez. Tudo isso encontra em 2 Coríntios, capítulo 11, do verso 23 a 27. Dessa forma, Paulo sintetiza as adversidades da nossa jornada de fé nas seguintes palavras. E também, todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Segunda Timóteo, capítulo 3, verso 12. Por isso, o texto bíblico diz O tesouro do evangelho está guardado em nós, vasos de barro, segundo a Coríntios, capítulo 4, verso 6 a 7. Isso é uma declaração de que somos feitos do pó, ou seja, somos mortais e por isso, como seres humanos, somos frágeis, segundo a Coríntios 7, verso 5. Nesse aspecto, o homem exterior padece e sofre ataques por causa da cruz de Cristo. Segunda Timóteo, capítulo 2, verso 9 e 10. Vamos ao exemplo do apóstolo Paulo. Mesmo diante do sofrimento, o apóstolo não retrocede e tampouco nega a sua fé. Segunda Timóteo, 4, 7. Hebreus, capítulo 10, versículo de número 39. Suas provações forjaram a confiança em Deus na sua vida e ministérios, segunda Coríntios, capítulo 1, verso de número 9 e 10. E também podemos ler Filipenses, capítulo 4, verso 12 a 13. Ele reconhece que suas fraquezas são instrumentos do poder divino. Paulo mesmo declara que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza em sua oração em 2 Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, também, capítulo 2, verso 4, capítulo 4, verso 11, verso 12, verso 9, verso 10. Sua vida, a vida de Paulo, estava a serviço do mestre Jesus, em favor de ser ele escolhido para a glória de Deus. Côncio de sua vocação, o apóstolo declara. Por isso, não desfaleçamos. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, 2 Coríntios 4, 16, Nesse aspecto, o legado do apóstolo é de perseverança. Embora o homem exterior seja consumido pelas tribulações, pelo tempo, pela idade, o salvo não desanima nem recua. Acerca disso, Jesus Cristo nos assegurou. No mundo, tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. João, capítulo 16, verso 33. Vamos agora ao terceiro ponto desse primeiro tópico, o sofrimento exterior. O terceiro ponto fala da esperança do crente. Na Escritura, o contraste entre as aflições do homem e o poder de Deus estão assim representados. Paulo declara isso em 2 Coríntios 4, 8, parte A do verso. Atribulados, mas não angustiados. Significa que mesmo pressionado, o crente não é esmagado. Perplexos, mas não desanimados. Indica que mesmo confuso, o crente não se desespera. Perseguidos, mas não desamparados. Segundo a Coríntios 4, 9. Sinaliza que mesmo ameaçado, o crente não é abandonado por Deus. Abatidos, mas não destruídos. Mostra que muitas vezes, mesmo derrubado, o crente não é nocauteado. O texto ensina que embora nosso corpo esteja sujeito ao pecado e ao sofrimento, Deus sempre proveu um meio de escape. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 13. Nosso Senhor obteve êxito sobre a morte e do mesmo modo temos a esperança da vitória e da vida eterna. 2 Coríntios 4, 14. Portanto, como cristão, não podemos deixar de aguardar a bem-aventurança, a esperança da volta de Cristo. Tito, capítulo 2, verso de número 13. A sinopse desse primeiro tópico, o sofrimento exterior, o apóstolo Paulo sofreu muitas aflições, mas se manteve fiel. Paulo é um exemplo para nós. Ele mesmo diz, em 1 Coríntios 11, um ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós, então, devemos seguir esse exemplo de Paulo e imitá-lo nesse aspecto da sua perseverança. Vamos ao segundo tópico da nossa lição. Falamos do homem exterior, que se corrompe, que sofre tribulações, angústias, perseguições. Vamos agora ao segundo tópico, a renovação interior. Vamos falar de um fortalecimento diário. A Bíblia enfatiza que o Espírito Santo é o agente que habita no cristão e o ajuda a manter-se firme mesmo em meio às adversidades. Evangelho de João, capítulo 14, versículos 16 e 17. O poder do Espírito Santo atua no homem interior e capacita o crente a perseverar e a viver afastado do pecado. 1 Coríntios 2, 12 e 16. Assim, apesar da fraqueza e do sofrimento exterior, o nosso interior, contudo, se renova de dia em dia. Isto se dá devido à operação do Espírito Santo, que qualifica o salvo a não desfalecer. Do ponto de vista das disciplinas espirituais e práticas, esse renovo ocorre por meio de uma santificação pessoal, por meio também da fidelidade, da nossa reverência, da oração, do jejum e principalmente do temor a Deus. Para isso, você pode ler 1 Coríntios 7, 5, Efésios 5, 18, Hebreus, capítulo 12, verso 14, verso 28. Portanto, não podemos permitir que as aflições nos desanimes, mas devemos nos renovar e o nosso cumprimento em servir a Cristo e permitir que o poder do Espírito Santo nos fortaleça dia a dia. 1 Coríntios 16, verso 13. O segundo ponto da renovação espiritual, da renovação interior que ocorre no crente, deve o eterno peso de glória. O apóstolo Paulo declara o seguinte, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Muito excelente. 2 Coríntios 4, 17. Aqui ele faz um contraste entre o sofrimento presente e o futuro glorioso que nos aguarda. O apóstolo ensina que se comparado ao peso da glória que está nos aguardando, que ela é eterna, e a tribulação, que é leve, que é passageira, que é momentânea, nesse sentido, a diversidade apenas serve-nos como um instrumento encorajador para que o nosso homem interior, impulsionado, a prosseguir. Faça como Paulo, prossiga para o alvo. Filipens, capítulo 3, verso 13, 14. E que a fé se renova à medida que o crente é capaz de suportar as tribulações. Jó, capítulo 42, verso 5. Salmo 119, verso 67. Portanto, faz necessário sermos sábios diante da tribulação, fugindo da murmuração e reconhecendo que as lutas segundo o critério de Deus são inevitáveis. Entretanto, as escrituras ratificam que as aflições desse tempo não podem ser comparadas com a glória do porvir. Romanos, capítulo 8, verso 18. Terceiro ponto, então, dessa renovação interior acontece devido à visão da eternidade fortalecido em Deus. E tendo plena consciência da vida vindoura, o cristão é exhortado a não focar nas coisas que se vê, mas nas que se não vê. Porque as que vê são temporais e as que não se vê, essas são eternas. Segundo a Coríntios, capítulo 4, verso 18. Portanto, contrastando as coisas visíveis com as invisíveis, as temporárias com as eternas, o apóstolo Paulo apela ao exercício da fé bíblica como uma importante motivação para o crente não desfalecer em meio às tribulações. Hebreus, capítulo 11, verso 1. O fundamento da fé é a espera das coisas que não se vê. Nesse caso, somado à renovação diária do crente, que não por acaso o apóstolo Paulo escreveu, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Colossenses, capítulo 3, verso 2. Vamos então a sinopse do ponto 2. Precisamos buscar o renovo do homem interior constantemente e nos fortalecendo com a ajuda do Espírito Santo. Vamos ao terceiro ponto da nossa lição. Os desafios de hoje vivemos em uma cultura secularista. Esse é o primeiro ponto. O Espírito da Babilônia, por meio dessa cultura secularista, procura esmagar a vida espiritual dos crentes. Apocalipse, 17, verso 5. É um sistema materialista, conforme estudamos até aqui em todas as lições que vimos. Esse materialismo e secularismo acaba negando a realidade espiritual e até mesmo a existência de Deus. A verdade bíblica e todo o conjunto de valores provenientes da palavra Deus diante desse ataque, o Altíssimo continua a buscar um povo que seja renovado por dentro, que resista aos ataques externos e que tome posição contra o advento do mal. Ezequiel, capítulo 22, verso 30. relativismo doutrinário. Outro ataque que procura matar a nossa vida espiritual é esse processo de desconstrução que nós estivemos estudando dos fundamentos da fé. Não podemos tolerar essa relativação doutrinária. Ora, relativar a doutrina bíblica é enfraquecer o nosso homem interior. não há como se renovar na nossa vida espiritual sem ter em conta a alta autoridade da própria palavra de Deus. Não se pode fazer uma releitura seletiva da Bíblia para agregar a igreja os que não aceitam a sã doutrina. 2 Timóteo capítulo 4 verso 3 O relativismo aliado à ideologia secularista impõe o que deve ser considerado como ideal. Assim, o pecado é aceito e é tolerado dentro das próprias igrejas. Porém, o crente que é renovado deve reagir contra essa inversão de valores, deve resistir ao espírito da Babilônia e batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas capítulo 1 verso 3 Batalha espiritual Todo salvo trava uma batalha espiritual nesse mundo. A escritura diz que Satanás é o Deus desse século e que o mundo jaz no maligno segundo a Coríntios 4 4 e a carta de João 1 João 5 19 por isso na nossa declaração de fé realça que foi o engano que ele começou as suas atividades contra o homem Gênesis 3 verso 13 2 Coríntios 11 verso 3 e é com essa arma que o diabo e seus agentes ainda conduzem as pessoas nesse mundo Apocalipse 12 verso 9 outros sim os espíritos malignos tem capacidade de influenciar os que vivem na desobediência manipulando aprisionando e colocando pessoas contra Deus Efésios capítulo 2 verso 2 por isso a Bíblia alerta que a nossa luta não é contra o homem mas contra os demônios Efésios 6 12 de certo o crente renovado de posse da armadura de Deus conforme Paulo descreve em Efésios 6 deve posicionar-se contra as astutas ciladas do diabo orando em todo o tempo com toda oração e súplica no espírito portanto a sinopse tópico 3 a cultura circularista o relativismo doutrinário combate contra a fé cristã precisamos nos fortalecer e tomar toda a armadura de Deus para poder vencermos essas batalhas espirituais muito bem vamos então agora a conclusão da nossa lição durante a existência do corpo mortal nosso homem exterior está sujeito as tribulações desta vida 2 Coríntios capítulo 4 verso 11 apesar do padecimento e das aflições o nosso homem interior não deve desfalecer mas sim deve se renovar por meio do poder do Espírito Santo 2 Coríntios 4 verso 16 assim também os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com o peso da glória eterna reservada para os fiéis 2 Coríntios 4 17 por isso no tempo presente os ataques de desconstrução da fé cristã necessitamos a cada dia de uma renovação do nosso homem interior dia a dia para enfrentar o poder do pecado e do mal e isso devemos fazer também com a palavra de Deus por isso que a leitura diária da Bíblia é fundamental para que o crente possa ter uma fé viva e eficaz pois a palavra de Deus é viva e eficaz e Jesus afirmou que nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que procede da boca de Deus vamos portanto a revisão dessa lição através das perguntas e assim nós vamos reforçar esse ensino qual o exemplo podemos contemplar na vida do apóstolo Paulo bom o exemplo de Paulo é que Paulo mesmo diante do sofrimento o apóstolo nunca retrocedeu e nem negou a fé ele termina sua carreira dizendo combati o bom combate acabei a carreira e guardei a fé vamos ao segundo ponto da nossa lição o que a Bíblia enfatiza a respeito do Espírito Santo vamos à resposta a Bíblia enfatiza que o Espírito Santo é o agente que habita no cristão e o habilita a manter-se firme em meio às adversidades da vida terceira pergunta que contraste o apóstolo Paulo faz para apelar ao exercício da fé bíblica vamos a resposta ele contrasta as coisas visíveis com as invisíveis as temporárias com as eternas quarta pergunta de acordo com a lição o que o Espírito da Babilônia nega resposta o Espírito da Babilônia nega a realidade espiritual nega também a existência de Deus nega ainda a verdade bíblica e todo conjunto de valores que provém da própria palavra de Deus como João diz o mundo jaz no maligno e por último a quinta pergunta o que a Bíblia nos alerta a respeito da nossa luta bom a Bíblia nos alerta que a nossa luta não é contra o homem mas contra os demônios Efésios capítulo 6 versículo de número 12 com isso nós concluímos essa lição 10 que fala da renovação cotidiana do homem interior semana que vem nós estaremos estudando a lição de número 11 lição 11 cultivando a convicção cristã cultivando a convicção cristã não perca semana que vem mais uma lição da nossa escola bíblica dominical espero que você tenha gostado da aula de hoje e claro se você tem perguntas pode fazer aí no canal do youtube conforme eu ver os seus comentários estarei respondendo as suas perguntas que Deus te abençoe em Cristo Jesus quero lhe convidar para acionar o nosso canal no youtube pr eugênio piacentini o canal da bíblia o canal da bíblia pr eugênio piacentini clique no playlist e ali você encontrará os comentários da bíblia a bíblia lida para você diariamente que você pode cultivar essa leitura bíblica para fortalecer a sua fé vai encontrar vídeos de ensino de exposição da palavra de Deus o canal da bíblia pr eugênio piacentini subscreva e divulgue vamos orar agradecendo pai graças te damos por mais uma aula dessa que é a maior escola de todas a escola bíblica dominical que nós possamos aprender e colocar em prática esses ensinos em nossas vidas em nossa caminhada contigo a Deus te agradecemos em nome de Jesus Cristo o teu filho amado amém e amém Deus te abençoe em Cristo Jesus subscreva o nosso canal divulgue ele para amigos e familiares amém